Música A Assembleia Legislativa do Rio está sediando o 53º Encontro Nacional de Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. A abertura do evento aconteceu no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, reunindo profissionais de 15 estados do país. O evento contará com debates sobre o papel da Advocacia Pública do Poder Legislativo no controle da juridicidade e na assessoria jurídica das atividades parlamentares. A realização do evento é uma parceria entre a Procuradoria-Geral da Alerj e a Associação Nacional dos Procuradores e Advogados do Poder Legislativo. Nesses encontros a gente pode dialogar como cada Procuradoria de Assembleia, como a Advocacia do Senado, a Advocacia da Câmara dos Deputados, tem atuado representando o Poder Legislativo e Juízo extrajudicialmente e na consultoria jurídica. Então esse evento é de suma importância para que ideias sejam congregadas e levadas às casas legislativas. O Procurador-Geral da Alerj, Robson Maciel, falou sobre as palestras que serão realizadas por especialistas da Advocacia Legislativa, que segundo ele, ainda é um ramo que precisa de mais debates. É um ramo do direito muito em início ainda no Brasil, a gente carece de literatura, a gente carece de grandes debates, é uma atividade que depende muito da assessoria jurídica e a ideia desse evento é, acima de tudo, criar sinergia com pessoas de todas as partes do país para que a gente possa trocar experiências e, acima de tudo, desenvolver o debate jurídico no que tange ao Poder Legislativo. Durante a cerimônia, Robson propôs a criação de um Instituto de Estudos Jurídicos vinculado à Procuradoria da Alerj e de um ato normativo na Assembleia Legislativa para promover a defesa da prerrogativa parlamentar. A ideia é, acima de tudo, fornecer mecanismo para os parlamentares consultarem. A ideia dos centros de estudos é que a gente tenha um mecanismo institucional que produza textos, artigos, eventos, mas que essa memória permaneça aqui dentro da casa. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente promove grandes debates aqui dentro, mas a memória não fica. É necessário a gente formar um livro, uma revista, é necessário a gente fazer com que isso possa ser consultado por quem virá depois de nós. A solenidade de abertura do evento foi conduzida pela segunda vice-presidente da Alerj, o deputado Atia Ju, que destacou a relevância dos procuradores para a assessoria jurídica nas casas legislativas e a troca de experiência entre eles. É de suma importância conversar, dialogar e pensar como um todo. Não adianta a gente pensar melhoria só para a nossa Assembleia e não contribuir para as demais Assembleias no âmbito das procuradorias, que é um órgão necessário e importante, que fortalece muito o nosso desempenho legislativo.